Mais de 8 milhões de reais serão investidos na construção de espaços públicos para a prática de atividades físicas e em ações que promovam hábitos mais saudáveis. 1.800 municípios que tiveram os projetos aprovados pelo Ministério da Saúde vão receber incentivos entre 80 e 180 mil reais. Até agora foram investidos 42 milhões de reais no programa Academias de Saúde. As propostas que não foram contempladas poderão ser reapresentadas no ano que vem. Os detalhes estão no site do Ministério da Saúde.